Quanto antes, assistência em serviço de urgência. Eu vou chamar Jai Maci, ao vivo, com mais informações. Boa tarde, Jai Maci, mais uma vez, meu irmão. Você já teve algum infarto, Jai Maci? Cidade em ação. Para todo mundo que nos assiste. Olha, senhor, estamos aqui para prestar um serviço à população. Quando a pessoa sente dores fortes no peito, formigamento no braço, com dor para o pescoço, do lado esquerdo, e até náusea, deve imediatamente correr a um hospital. E aí, se vem aquela dúvida, o cara não tem plano de salto, para onde ir? Primeira informação é que você vá para uma UPA, para depois você ser encaminhado para outros hospitais. E nós estamos aqui na UPA do Cuida das Armas, que se tornou uma referência do atendimento às pessoas infartadas. Eu estou aqui com o doutor Felipe Montenegro, que é o médico responsável aqui pela UPA, para explicar para a gente como é que é feito esse atendimento tão rápido. A referência, porque o atendimento é rápido. Em cerca de 30 a 40 minutos, um paciente que chega aqui infartado, é atendido, encaminhado, e se Deus permitindo, tem a vida salva. Não é isso, doutor? Você é bem-vindo aqui ao programa. Conta para a gente como é o procedimento. Ele chega aqui na UPA, ou outra UPA qualquer, mas aqui é a referência, né? Tá, como você mesmo falou, né? A gente precisa entender, mostrar à população, que a população entenda quais são os sintomas que fazem com que eles busquem uma unidade de pronto-atendimento, pensando no contexto de infarto. Dores no peito, essa dor que irradia para o pescoço, vai para as costas, para o braço. Tem, nos mais idosos, algum quadro de tontura, sudorese. E aí, ao adentrar a unidade de pronto-atendimento, nós instituímos um protocolo, que é o protocolo de doutorássica. A gente tenta, ao máximo, fazer com que esse paciente, depois de adentrar na UPA, sensibilizado por toda a equipe multiprofissional, que ele realize o exame eletrocardiograma em até 10 minutos, conforme preconizado pela literatura. E hoje a gente está conseguindo desempenhar essa atividade aqui dentro da UPA Cruz das Armas, e assim como todas as unidades de pronto-atendimento. E em confirmando esse diagnóstico, a gente tem hoje um instrumento de eletrocardiograma, que é o laudo baseado em telemedicina, que vai direto para São Paulo e a gente recebe esse laudo. Confirmando esse infarto, a gente faz o contato diretamente, via telefone, via e-mail com o Hospital Santa Isabel, para que esse paciente seja transferido de maneira célebre e que ele consiga obter o mais rápido possível essa assistência em saúde cardiológica. Tem até um exemplo que o senhor está falando aqui em off, de uma senhora grávida, né, que chegou aqui e a vida dela e o bebê foram salvas por causa dessa rapidez no atendimento. Isso, recentemente a gente teve um episódio, né, de uma grávida no Instituto Cândida Vargas, que foi transferida para o Hospital Santa Isabel. Foi realizado o cateterismo em tempo recorde, né, e ainda assim ela retorna para o serviço, tem o seu filho, né. Em outro momento também a gente teve aqui um paciente jovem, como a gente vinha conversando, um paciente de 35 anos, que veio com um quadro típico de infarto, dor no peito, sudorese, mal-estar, vômitos. Foi feito o eletrocardiograma, com toda a sensibilidade da equipe aqui, da unidade, foi feito o eletrocardiograma em 5 minutos. Esse paciente já tinha um laudo desse eletrocardiograma, que evidenciava o infarto, e consequentemente a gente conseguiu em 28 minutos transferir esse paciente para o Hospital Santa Isabel. Graças a Deus hoje o paciente está aí para contar a história, né, deu tudo certo. É uma assistência que a gente veio ganhando nos últimos anos, e que isso faz com que a gente consiga diminuir mortalidade por esse componente cardíaco, né, bem como as sequelas que um infarto pode gerar se não tratar de maneira mais rápida. Tem muitos casos hoje, né, o infarto mata muita gente. Sim, é uma das doenças, né, que mais mata, na verdade, pacientes hipertensos, pacientes que fumam, a idade que também influencia, o álcool que também influencia. Então, cada vez mais, o estilo de vida também das pessoas, isso acaba gerando a exposição a esse tipo de cardiopatia, né. Então a gente precisa desse atendimento, a gente precisa dessa adesão, as pessoas que estão assistindo, entender esses sintomas, e realmente apresentando o que foi relatado aqui, e procurar uma unidade de pronto atendimento, pra que a gente consiga, realmente, se for confirmado esse diagnóstico, que a gente transfira esse paciente o mais rápido possível, dentro da nossa rede assistencial que hoje a gente tem, que é rápida e eficaz. Muito obrigado pela sua participação, e aí fica o alerta, né, esse serviço pra população. Sentiu essas dores, corra pro hospital, meu filho. Não vai ficar em casa querendo tomar remédio pra dor, tomar banho em banheiro, não. Corra pra uma unidade de atendimento, e você vai, se Deus quiser, primeiramente, ter sua vida salva. Voltamos com vocês aí nos estúdios. É muito importante isso aqui, é evidente que, claro que é demais, pras pessoas saberem a questão de infarto, porque de repente, né, você pode, você não sabe, até eu posso sofrer um infarto, qualquer pessoa, a gente não sabe, às vezes, a gente é meio relaxado, com relação a fazer exame, né, o cara às vezes cuida do cabelo, né, cuida, a mulher cuida do cabelo, cuida do rosto, da maquiagem, né, mas às vezes a gente não cuida de uma coisa que precisa ser cuidado, e a gente tem que acompanhar, que é o coração, porque ele é quem, ele é quem bombeia o sangue, ele é quem dá vida, né, se o coração parar, o cara morre, né, entendeu, você pode torar o dedo, você pode torar a mão, você pode torar o pé, você continua vivo, você pode amputar uma perna, você continua vivo, não é, você pode, qualquer coisa, pode perder o cabelo da cabeça, continua vivo, é ou não é, você pode perder o olho, continua vivo, tá entendendo? O coração não, parou, parou a vida da pessoa, né, parou, ferrou, então, tem que cuidar, olha, eu tenho uma notícia, que eu tenho uma notícia,